Vamos lá. Ó, esse jeito tá bonito demais, véi. Tá, tá lindo. Eu tô gostando da movimentação, tipo assim, tá muito plástico. Tá fluído, né? Bacana demais. Você, tipo, você tá correndo pra direita, assim, você joga, você volta o analógico, ele tipo, o cara dá aquele passinho a mais, assim, como se fosse o peso do corpo voltando, entendeu? A física tá foda. A movimentação tá estupendo. Muito bem feito. Nova geração, né? Mas eu confesso, eu confesso que eu imaginei que ele fosse mais, entendeu? Não que ele esteja ruim, é porque a gente sempre imagina assim, guias uma coisa do outro mundo, né? Minha cabeça explodir quando eu ver os gatos. Oxe, eu lembro dessa fase aqui. Ah, é, rapaz, ele também é do 3. É, só que a gente chegou... Ah, e essa aqui, essa é a nossa fase, rapaz. Essa é a nossa fase. Essa aqui que a gente chegou na hora das 50 e não passou. É a 40. 50. Nós chegamos na 50. Chegamos na 50. Chegamos na 50. Não, chegamos na 50. Chegamos na 50 e depois nós não conseguimos passar mais. É... Ah, bom que essa aqui... Essa aqui a gente maja ela, velho. Essa fase aqui. É, mas aqui... 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 Não podia ter colocado esse aqui. Legal, velho. Olha a onda. Não vai começar de novo. Que loucura. Não, não vai começar de novo nada, não. É, vamos jogar aqui. Não, vai, tá. O bagulho tá bonito aí nessa fase. Tô gostoso dessa fase, hein? Agora, hein? Água no chão, Zé. Mas é doido. Dá pra você ver, não. Gostáldica, hein? Olha a onda. Ela é pelo que tá... Não, aquele... Aquele... Aquele fundão ali... Foda. Foda. É a hora. Ó, o bode já... Já tô pulado aqui de grão de brincadeira. Que legal! 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 Deram? Caras de Deus. Outro robô destruído. Tá teio aqui legal! Até no 4, Thamaut. Hach! Ô safado, arroba a dinheira de sua mãe! Caralho! residency de eenok. É que eu tava tentando x1 com o cara na porrada aqui, e eu perdi. Ninguém volta aqui Ninguém volta aqui, Cold Fica mais perto Desative A Cortana aqui invadiu Que bom, a Cortana invadiu seu bagulho Isso é um sonho nerd Sonho nerd A Cortana invadiu meu bagulho Na primeira ordem eu fui mal Isso é ruim né Entender isso É ruim Mas é estranho né, jogar contra robô A gente não ta acostumado a jogar contra robô É É daqui a pouco começa a vir minha espada Aí você vai ver o desespero Aí você vai ver a miséria Daqui a pouquinho você vai ver a miséria Mas sabe o O Chororô O helicóptero Tem até um robô de todo tamanho que realmente Veja R1 de suí Cuidado com a mira Não vai roubar meu dinheiro não, safado R1 de suí Só tens dano Iniesta Há差 ele Iniesta O meu tio? Porra, que malde é aqui? Você tá roubando o tio, velho? Morre? Atrai, atrai! E aí, cara? Alguém foi acusado. O cara tá conseguindo morrer no normal. Porra! O cara tava atraído? É, o cara flutiu, velho! Não, o cara mais só roubou o fralho, velho. É! Mas o dinheiro é de todo mundo, mano. Tá, eu sei. Mas tudo bem, você roubou meu fico. Cadê o negócio? Onde é que tem? Vem em cima lá, lá do outro lado. Ah tá, o símbolo dele é o... Ah, que interessante! No 3, cada um tinha um dinheiro, né? E aí, eu fazia o banquinho. Agora o dinheiro vai pra todo mundo. Ah, que legal! Você faz um banquinho? Deixa eu fazer um banquinho. Ok. E aí, eu cobrava em frente. Ô, Guilherme, dá uma olhada pro seu panço, pra ver seu saco. Espera, velho! Ai, nossa! Cheio! Cheio aqui! Eu vi um doido doido! Ai, tem que ir perto, hein? Não vai ver se é um jaqueiro, você pode zerar porta! Você dá uma olhada pro terror e roupa pro terror. Nossa, meu. Esse, esse personagem ficar mal ali tá parecido. Há, muito de retenção de resultados. Outro tipo indestruído! Eu to tendo dificuldade para encontrar os inimigos na realidade. Eu não sou o único, não é o único. É... A gente não teve muita sorte não. Agora precisamos de mais defesa! Estou levando um dinheiro lá. Estou levando um dinheiro lá. 700 mangos a mais para nós. 1.700... What? Como é que foi para colocar o dinheiro aqui no banquinho? É só encostar? Sai lá no banquinho. É. E apertar o X? A pessoa de cima dele senta. Construir, cancelar, desativar, depósito. Construir ou destruir? Eu não entendi aqui. Desculpa aí. Tem tempo para colocar o dinheiro no banco ou não? Não. Não. É só nos cinco anos, tá? Tem tempo para colocar o dinheiro? Ah, tá. Caraca! Dois! Tem tempo para tentar chegar com o campo. Quero que ele senta. Não entendi ali, qualche tempo來了 nesta. Vamos! Quero que ele estivesse manchando. Talvez se escure. Talvez ele estivesse pesado. Não vai pensar que não tenha lado direito para lembrar ele. mulher e dinheiro, você não pode desperdiçar não tá vindo um robô aqui no campo, hein? carai, o encerro, um de mira, hein bicho ah, você tá assistindo? tô pô, pera aí, você tá assistindo, mas você não tá ah, ele pô, chato pego o James, 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 pego o James pq, pq pq, eu e o camal querer me pegar quando eu tô pra um lado, sai toda cheia pra mim e pegar o outro eu pra lá pegar tudo, os dois viraram pra querem o lado, vão ficar a pau mais quinhentos aí oh Ah tá, nós vamos guardar bastante, então vamos copiar aqui. Não, tem que ir gastando os trem, é porque eu tenho um forjador aqui, ó. O X-Box, os ativos. Ah, o resto é sozinho. O Pose também. Eu acho que tá aqui do meu lado. Não, eu tô aqui com você, viu? É, então... Não se sinta carente. Ai, velho! Tem um combozão aqui do meu lado. Nossa merda! Caraca, doido! Que porra! Caí! Caí, velho! Deixa eu ver se você consegue. Tô tentando chegar lá, mas eu fiquei preso no avião hoje. Alguém me salva aqui embaixo, aqui, ó. Você tá no drone aqui à esquerda? E aí, depois a gente pega. Nós fizemos munição! O RAP, não tá mais de novo. Nossa, o que tá servindo? Aqui, ó. Caraca, velho! Vamos, volta! Tá bom, aliás. 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 Já falei que você foi um pai de ladrão. Pronto, o drone já caiu. Meu Deus! É, dá pra lançar aqui? Lançando granada de fragmentação! Ó, o drone é fragmento de equipe, ó. Eu caí. Peraí, eu ainda não terminei. Eu tô aqui no banquinho. Pô, o cara me partiu no meio, mano. Mais alguém? Uma ajudinha aqui! Caralho, a ajudinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Tribuchou ali. Entendi. Kamau. RAP. Peraí, tô indo. Correndo lá em cima. Ai, tô sangrando! Pô, esses drones são bem antipáticos. O rejeto de fogos são relativáveis e ilícitos. O rejeto de fogos são relativáveis e ilícitos. A gente vai ter um seguro deles, velho. Isso deve ser difícil. O Kamau vai morrer. Alvos avisados. Eu não sei o que é perreca, mas o que é tendo de ratir é algo realmente magnânimo. Não, não. Fica quieto aí, os seus bobos. Quando ele acaba coloringado, amor. Os bobos. Nobre. Eu tô batendo, mas tu levantar... Excelente. an ! . Mas, assim... Ah, osowers. É a magia que tá na vez. Não precisa de munição, não precisa de munição. As munição é gratuita, fica no cenário. Não se preocupa não. É pela sua esquerda na parte direita. Aqui ó, aperta o RB e olha o desenho. Olha a sua esquerda aí. Aí entra nesse túnel aí, a sua esquerda. Esquerda. Eu tiro o dinheirinho. Olhe pra onde mira. Droga, drone. Basta cair no escudo. Esse drone é um simples. É. Mas a 12 regaça eles. O Augusto fica... Fica por baixo. Lá são os dois de 12 e não tem problema. Não é nada. Nossa. Ô Kamal, o Kamikaze. Branco atirador. O Kamal tá tão mal ligado lá. O Kamal tá tão mal ligado lá. O mundo já era. Vá lá. Vá! Vá! Tem alguém ali. Tem, que ferré. Alguém me abençoou. Tá. Caraca velho! Quem tá reto? Tô indo na sua direção, Fernando. O que é isso? Vai, 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 levanta, te levanta, te levanta! Levanta! Vai! Sai! Não morreu não! Já morreu? Já morreu! Cai, cai, cai! Ah, cai de volta! Meu Deus! Te levanta! Cai, levanta! Tá tudo bem! Nunca pode estar de brincadeira! O que você arrumou? Soldado, galeria! Fogou a destruir! É só começar com soldado! Então você encontra ela! Diz de 150! Não tem problema! A Lancer! A Lancer! Só! Vou comprar, ué! Eu entrei com soldado! Já peguei a Lancer! Vem que? Vamos acabar comendo! É interessante a ideia do... Achei, achei uma Lancer no chão! Não preciso gastar dinheiro! Galera, procure um dinheirinho aí! Ó, já achei três aqui! Mais 600! Mais 600! 7 mil! 7 mil! Tá na hora de comprar uma... Uma Century, né? Pega aí! Se tiver dinheiro... Não dá! 8 mil! 8 mil! Vamos voltar mais! Bom... Nesse caso, o que que ocorre? Tô procurando uma outra arma... 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 Vai! É um bot aqui! Ó, vou ficar com tudo checo... A gente tá aplicando uma arma... Tudo bem aí! Finalizar, NÃO, EU FUI FINALIZAR, Poxa, apertei o B por engano, dão um furo no carro É só a serralharia isso